Olha, opa, o John agora foi lá, brigou, epa, não precisava disso, hein? O Adriel chutou o Clebinho, o John deu uma voadora no Adriel, o Clebinho deu um soco, enfim, confusão que não precisava, hein? E o Giliard entrou de novo com o Alain. Isso não é futebol, falta de esportividade. Isso é anti-futebol, entrou o Giliard, entrou o treinador, vale tudo, garotão, vai ele. Cadê a polícia? Tem jogador lá? Veio mundo de expulsão ali, hein? No bolo não deu pra ver de quem? Olha, daqui de cima eu vi o Adriel chutou o Clebinho por trás, o John deu uma voadora nas costas do Adriel. Mais um cartão vermelho, vermelhou ali no bolo. Não sei pra quem. Ou foi pro Adriel ou pro Chiesa? O Chiesa tava próximo, mas acho que foi pro Adriel pelo tumulto. O Adriel chutou o Clebinho por trás, sem bola. O John deu uma voadora nas costas do Adriel e o Clebinho deu um soco. Foi isso que aconteceu, os três tem que ser expulsos.